Oito da manhã e o comércio da Avenida Anhanguera começava a abrir. As malharias de Campinas também abriram às oito, mesmo horário em que todas as lojas da Avenida Castelo Branco. Enquanto isso, na Avenida 24 de Outubro, poucas lojas estavam abertas. Movimento maior mesmo foi só na fila da Caixa Econômica Federal, que está localizada ali. Com o comércio em pleno funcionamento, às oito da manhã já era de se esperar. Terminais de ônibus lotados e muita gente já atrasada para entrar no trabalho. Eu tenho que sair mais cedo de casa, sair seis horas da manhã, para chegar no serviço às oito, nove horas, para trocar o plantão. Está difícil demais, todo dia, de manhã, eu saí cinco e meio da manhã para chegar oito e pouco da manhã. E aqui mais um problema corriqueiro, normal, que tem passado os passageiros. O ônibus estaciona, já tinha 40 minutos que o pessoal estava aqui esperando esse ônibus. Muita gente entrou, tem muita gente em pé lá e agora estão sendo tirados, porque o ônibus não vai sair enquanto não tiver todo mundo sentado. Isso tem acontecido com alguns casos aqui, porque a gente já viu ônibus saindo com algumas pessoas em pé. Mas nesse caso aqui, a fiscal já veio e já está pedindo para que as pessoas desçam. O que as pessoas estão reclamando é que está demorando demais para poder vir o próximo. Quanto tempo, mais ou menos, que está reclamando? Isso aqui tem que ser denunciado. Põe o ônibus aqui para a gente, uma pouca vergonha que faz com a população. Está demorando muito para vir o próximo? Quanto de meia hora. Olha aqui o tanto de gente que já tem aqui. Os passageiros reclamam que por ter poucos ônibus, as pessoas têm saído de casa horas antes. E mesmo assim, não conseguem chegar a tempo. Por causa disso, eles acreditam que o escalonamento de horários não vai dar certo. Eu tenho que entrar 9 horas, mas eu tenho que sair 6 horas. Se eu não sair 6 horas, eu não chego lá a tempo, porque os ônibus não param, entendeu? Tem dia que você fica mais de hora no ponto esperando. E o ônibus nada de passar. Para monitorar o movimento das pessoas, o cargo em que elas ocupam e o horário de entrada no trabalho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia de Goiânia está contando com monitoramento por câmeras e também com 12 pesquisadores. Eles estão nos terminais desde a quarta-feira, dia em que saiu o último decreto da Prefeitura. Nós observamos que nos dois primeiros dias úteis de vigência do decreto, poucas empresas fizeram adesão. As pessoas estão respeitando, muitos estão usando máscaras, mas os estabelecimentos ainda não se prepararam para poder mudar o horário e assim diminuir a quantidade de pessoas no horário de pico. A pesquisa vai ajudar as autoridades a definirem as próximas estratégias. E pode ser que o próximo decreto venha ainda mais rígido. Vários estabelecimentos já estão tendo a visita da central de fiscalização. Então, com os resultados estatísticos, teremos condições de adaptar o decreto.